Olá, minhas maravilhosas e minhas maravilhosas! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem, vocês devem estar se perguntando, gente, o que que deu, Francine? Perdeu a vergonha na cara? Vem aqui, apareceu assim? Leva anos, sim, vim trazer tutorial de maquiagem pra gente, quando vem, vem com essa cara limpa? Gente, vocês que me conhecem, a gente aqui é amiga, a gente já sabe que toda vez que eu venho com essa carinha assim, ó Isso é um pingo de maquiagem, isso é um pingo de vergonha, porque aqui a gente é amiga, não tem esse negócio de esconder as coisas dos outros Vocês já sabem que, ou é um tutorial de maquiagem com preparação de pele, ou uma resenha de base E quem chutou que era resenha de base, acertou Na verdade, ninguém chutou, né? Vocês já sabem que é resenha porque tá no título do vídeo, né? Corta, Francine? Bom, gente, a resenha de hoje vai ser dessa base aqui, ó A base líquida mate da Colos Essa aqui é a base mate mágica da Colos Eu não vou nem fazer muito papinho não, porque já tô sem maquiagem mesmo Então vamos começar essa resenha Se você ficou curiosa pra saber se essa base vai atender todas as nossas necessidades Se ela vai dar ou não pro meu tom de pele, sim Porque vocês me conhecem e sabem que é quase um parto, né? Achar uma base que fica adequada no meu tom de pele É só continuar assistindo esse vídeo Não se esqueça de ativar as notificações e se inscrever aqui no canal Pra que você possa ficar, ó, ligadinho em todas as novidades aqui do canal Bom, gente, eu só corrigi a sobrancelha, né? Vocês estão vendo, porque também, né? Nós vamos perder toda a vergonha, né? Vamos pelo menos aparecer aqui mais apresentado, né? Então eu já fiz a minha correção de sobrancelha Já tem dois vídeos aqui no canal ensinando como eu faço Vou deixar o link aqui embaixo Porque eu vi que tem chegado muita gente nova aqui no canal, gente Vocês já viram, a gente tá quase fazendo 29 mil inscritos E eu estou soltando fogos Tá chegando muita gente nova aqui no canal E eu tô me perguntando pela minha sobrancelha Gente, eu vou deixar aqui embaixo Porque já tem dois vídeos que eu ensino como eu faço a correção Uma com corretivo em creme E outra com quarteto de sombra Bom, meus amores, a base é essa aqui, ó A Matte Magic Coloss Ela promete alta cobertura, efeito matte, secagem rápida e longa duração E nós vamos ver tudo isso mediante a aplicação que eu for fazendo aqui Bom, vou contar um pouquinho a história dessa base O que que acontece? Há mais ou menos uns 3 meses ou 2 meses atrás A Coloss me mandou uma caixinha E nele ela tinha vários produtinhos de maquiagem Eles me mandaram duas bases A número 60 e a 70 E as duas ficaram claras no meu tom de pele Então eu mandei um e-mail pra responsável Dizendo que eu tinha feito, né, um vídeo com os produtos Mas que não havia usado a base Porque não deu no meu tom de pele E, gente, eles me enviaram a número 80 Pra que eu pudesse testar E ver se essa daria pro meu tom de pele E eu já comecei a testar a base Muitas vezes vocês até me perguntam Por que que eu demoro um pouco pra trazer resenha dos produtos aqui Mas é porque eu gosto de testar bastante, gente O produto em diversas situações Pra que eu possa fazer uma resenha bem completinha do produto Que eu vou apresentar aqui pra vocês Então vamos começar a aplicação Eu não tô com corretivo, eu não tô com nada Só passei um primer, né Porque é o que eu sempre uso em todas as bases E uma coisa que eu já vou adiantando pra vocês Essa base aqui, né, a minha é a número 80 E ela rende muito, gente Por quê? Olha a textura dessa base Ela não é uma base líquida, líquida Ela é meia pastosinha, sabe? Então você coloca um pouquinho Você consegue aplicar pelo rosto todo Eu coloquei essa quantidade aqui, ó E vou fazer metade do meu rosto Pra vocês irem vendo, ó Olha como ela é bem consistente, tá vendo? Ela é muito, muito, muito consistente Ó Um pouquinho que eu coloquei, ó Eu já consigo Ir trabalhando no meu rosto Eu não vou nem jogar pro lado de lá Porque como eu tô fazendo a resenha Eu quero que vocês vejam os dois lados Com e sem a base Mas daria até pra poder já ir espalhando um pouco pro outro lado E eu vou aplicando dando batidinhas E essa base é muito fácil de aplicar, gente Olha só Ela não é uma base que É... Acumula muito, ó Pode ver que eu já passei aqui, ó E ela não acumulou nas minhas linhas de expressão É muito fácil de manipular ela Uma coisa que eu percebi, gente Na aplicação dessa base É que você vai aplicando E ela já vai, ó Secando Realmente ela tem uma secagem bem rápida, ó Eu comecei aplicando aqui embaixo Aqui em cima já secou Então ela tem uma secagem bem, bem, bem rápida mesmo Eu particularmente gosto de base que tem secagem rápida Porque geralmente às vezes a gente tá com pressa E precisa fazer aquela preparação de pele rápida Então quando a base seca rápido Você já consegue vir aplicando corretivo Já fazendo contorno e iluminação E, gente, olha só Vocês viram que ela é tão fácil de manipular De aplicar no rosto E ela seca tão rápido Que eu apliquei ela já na metade do meu rosto Toda Ela é muito, muito, muito facinha de aplicar E agora eu quero que vocês vejam a realidade, né? Um antes e um depois Foca nisso aqui, amiga Olha como ela tem uma cobertura impecável Olha isso Cobriu todas as minhas manchas Muitos de vocês têm até comentado comigo Que a minha pele tá bem melhor Tá bem mais clara e tal Olha isso aqui, ó Abaixo do olho aqui, ó Tá vendo? Eu tenho essas manchinhas aqui, ó Aqui em cima E olha como cobriu tudo, gente Olha Surreal como essa base é incrível E ela tá bem sequinha E o legal dessa base, gente É que ela é mate Vocês podem ver, ó Que ela tá bem sequinha no meu rosto, ó Não tá nada Não transfere muito, ó Deixa eu fazer o teste aqui Ó Deixa eu limpar aqui O telefone tá assim, ó E, ó Vou dar aquela apertada Ó Tô apertando bem, ó A transferência dela é pouquíssima, ó E isso, gente Porque ela tá sem pó, tá? A base não tá selada Ela tá sem pó Então eu não selei essa base A primeira coisa que eu tenho a falar Sobre essa base O interessante, gente É que ela é mate Bem sequinha Vocês podem ver Que meu rosto tá bem sequinho Mas ela não fica Com aquele aspecto reboco, sabe? Porque ela tem uma alta cobertura Tem Como vocês podem ver Cobriu todas as minhas manchas Ela é bem sequinha É Mas ela não fica Com aquele aspecto de reboco Por exemplo A base da Tracta Eu já observei Que ela realmente Cobre muito É bem mate Mas ela fica Com aquele aspecto De cobertura bem pesada E já essa base aqui não Ela cobre bem É bem sequinha Mate E não fica com esse aspecto De que você tá rebocada, sabe? As amigas aí As amigas aí que curtem o reboco Tá entendendo O que eu tô querendo dizer Eu particularmente, gente Não Pra mim é meio que indiferente Quando a base Fica com reboco Ou não Porque eu gosto de reboco Porque é aquilo que eu falo Gente Tu paga 140, 150 reais Numa base da MAC Pra ficar com aspecto natural Amiga Eu saio de casa sem nada, né? Já que eu paguei caro Eu quero reboco Mesmo Eu quero que todo mundo Veja se eu tô maquiada Claro que tem dias Que a gente quer Uma cobertura um pouco Mais leve Dependendo da ocasião Então a gente procura uma base Que fica com aspecto mais natural E essa base aqui Ela proporciona isso Uma cobertura alta Mas com aspecto mais natural Eu vou aplicar agora a base do outro lado Juntinho aqui com vocês de novo E já vamos já fazendo mais considerações Eu vou pegar mais um pouquinho da base Gente, olha Eu acho até que eu peguei muito Porque, ó A princípio Outra coisa que eu ia comentar com vocês Quando você começa a aplicar A base A gente acha que ela tá muito vermelha Muito vermelha mesmo Eu até achei que talvez Essa daqui não iria estar no meu tom Porque ela, a princípio Ela é bem vermelha Mas com tudo que ela vai secando Vocês podem observar A diferença Desse lado aqui pra esse lado Aqui que ela já secou Ela já tá neutralizando Aqui ela ainda tá um pouco mais vermelha Tá? Mas então, amiga Não fique nervosa Não se desespere, tá? Porque é assim mesmo Ela fica um pouquinho mais vermelha Mas depois ela vai neutralizando Tá vendo, ó Quando você coloca Ela fica bem vermelha Olha a diferença aqui Como já neutralizou bastante, ó Então, ó Não se assuste Vai ficar um pouquinho vermelha Vai Mas depois ela vai neutralizando, ó E aqui, gente, ó Eu tô dando batidinhas E já, ó Cobri com aquelas noixinhas Do meu Bom, gente Tá pronta Olha como que a pele fica incrível, gente Eu amei Ela fica com um aspecto bem de boneca Bem sequinha Bem mate Mas não fica com aquele aspecto de reboco A durabilidade dela Comigo, gente Eu usei ela durante oito horas Foi o tempo máximo que eu fiquei com ela E ficou ok, tá Durou muito na minha pele Cobriu bem Ela não acumula nas linhas de expressão E outra coisa, gente Que é a melhor notícia de todas É uma base baratinha Eu não comprei essa aqui Porque a Colossi me enviou, né E claro Antes que ela terminar Eu já vou comprar outra Porque eu tô apaixonada nessa base Mas eu dei uma olhada em alguns lugares Aqui na minha cidade Eu cheguei a ver por 30 Vi por 35 Então, às vezes Até no local onde você mora Pode ser que seja o mesmo preço Ou seja um pouquinho mais barato Mas é uma base baratinha Pra quem não tem condições De estar investindo em base muito cara Eu acho que essa base aqui, ó É um ótimo investimento E ela cumpre tudo o que ela propõe Tem uma alta cobertura Quando eu digo que a base tem alta cobertura, gente É quando ela consegue cobrir, ó Todas as manchas do meu rosto Vocês me conhecem há muito tempo aqui Sabe que eu tenho várias manchinhas E ela cobriu perfeitamente Sem eu precisar ter que ficar Aplicando várias vezes no mesmo lugar Ou tendo que dar mais de uma camada de base Ela tem uma longa duração Em mim durou 8 horas Mas isso porque foi o tempo máximo que eu fiquei Creio eu que ficaria até mais tempo Ainda mais que quando você faz a preparação de pele Acaba fazendo com que o conjunto da preparação de pele, né Faça com que os produtos durem mais no rosto A secagem dela realmente é muito rápida Vocês puderam ver aí durante a aplicação Faça que tenha essa secagem mais rápida Porque adianta muito na hora de você fazer uma preparação de pele E o efeito mate Todo mundo tá vendo, né Que a minha pele tá super sequinha Eu já falei Ela não fica com aquele aspecto de reboco Ela fica com uma pele sequinha Mas com uma aparência de pele bonita Um aspecto mais natural Pra mim tá super aprovada Recomendo demais pra vocês E quem já usou essa base Eu quero que deixe aqui nos comentários Me contando tudo O que que achou Quanto que foi Quanto tempo durou na pele E quem não comprou ainda, gente Corre e compra, amiga Porque vale super a pena Tenho certeza que você não vai se arrepender Bom, meus amores Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou pedir pra que vocês deem aquele joinha Aquele like do amor Que ajuda muito no crescimento Na divulgação do nosso canal Não se esqueça de ativar as notificações Se inscrever aqui no canal Pra que vocês possam receber Todas as novidades aqui do canal Em primeira mão Pra quem não me conhece Meu nome é Francine Monteiro Eu tô sempre por aqui Trazendo várias dicas de maquiagem Truques de maquiagem Resenha de base, batom Enfim, meus amores Espero que vocês tenham gostado Um beijo Até o nosso próximo vídeo E tchau, tchau Tchau